Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Aqui fala com vocês, é o Rumi Galarassi, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Hitman 3 para fazer mais um easter egg, que eu vou tentar fazer o easter egg do ET, beleza? No último vídeo a gente fez o do arquivo X, do extraterrestre, vamos fazer o do ET agora? Agora é o seguinte, galera, eu estou saindo daqui porque a gente precisa pegar primeiro o ovo e eu peguei um contratinho aqui que mata um cara, só para ser simplesinho, deixa eu mostrar para vocês qual é o contratinho, esse daqui, beleza? Se vocês precisarem pegar o código, vamos embora. É o cara que fica ali na entrada, galera, então eu vou matar ele de uma maneira bem simples, tranquila, o importante é que a gente faz o que? Pegar os ovinhos, então um ovinho está aqui, a gente precisa de quatro ovos, tá galera? Então vamos pegar um ovinho aqui, tá aqui, tá aqui, em algum lugar, peraí, agora não preciso lembrar onde é que era, velho, eu dei uma volta aqui antes de vir para cá? Não, fui no lugar errado, velho, eu acho, peraí, caraca, galera. Acho que era aqui de cima, então, ah, aqui de cima, beleza, tá, foi no lugar errado, beleza, e aqui é no cantinho, eu lembro que era por aqui, em algum lugar. Peguei essa parada aqui, né, aqui é um ovinho, beleza, então um, beleza, vamos embora. Não sei se eu já mato o cara ali ou não, vou matar o cara de qualquer jeito, galera, a gente quer fazer só o easter egg da saída. Como é uma saída, galera, a gente precisa matar alguém, por isso que eu recomendo fazer um contratinho aqui, beleza? Corre 47, meu querido! Deixa eu ver se eu vou tacar a moedinha aqui, se ele vim aqui. O que está acontecendo? Se alguém está lá, mostre-se, porque você estará com muita dificuldade. O que é meu negócio? Peraí, eu vou matar esse cara logo, galera? Ah, merda. Ah, que merda, o cara não morre, velho! Aleluia! O cara não morria? Bom, importante, galera, aqui é só a gente pegar os ovinhos, tá? Foda, é o meu controle, velho. Meu controle, infelizmente... Saco, vou ter que comprar outro mesmo. Não sei se mandar arrumar os caras, aí os caras cobram o valor do controle. Geralmente os caras fazem isso, né, velho? É, tipo, é igual o celular, né? Os caras fazem o celular de um jeito que você não consegue arrumar sem gastar o valor dele, né? Agora só não lembro como é que... Galera, a gente precisa... O outro ovo, eu preciso ir ali em cima. Cara, dá pra subir aqui tranquilo, hein, ô 47? Olha, vamos lá, né? Lembro que tinha algum lugar que eu podia entrar ali. Deixa eu pensar. Acho que eu já sei, peraí. Deixa eu pegar o... O cara tem um convite, não tem? Ah, não, o cara me apresenta ali, eu não posso entrar aí, então. Ferrou. Tá aqui por trás mesmo? Vamos ver o que dá. Boa. Beleza, agora aqui, ó. Eu preciso passar ali. A gente precisa ir ali, tá, galera? Eu vou precisar pegar alguns caras aqui. Acho que dá pra ir sem serviços, peraí. Tô pegando pra fazer alguns easter eggs aqui, galera, porque... É... Eu tô esperando sair alguns contratinhos, tá? Eu não vou ficar fazendo qualquer contrato em destaque, tá? Como tá pra sair alguns contratos aqui, eu tô esperando sair os contratos pra poder gravar esses contratos conforme eles forem saindo e eu postando aqui pra vocês, beleza? Vou esperar um pouquinho, lembrando, hein, galera? Se você estiver assistindo esse vídeo e não estiver inscrito ainda pra lá, se inscreve aí, beleza? Deixa o like se você curtiu o vídeo. E compartilha com a galera aí, beleza? Vamos, meu amigo! Esperar esse fio da mãe aí. Uma aguinha, né, porque tá calor. Difícil, hein? Puta merda, mas tinha até ido antes. Vai, meu amigo! Chega de bater papo, você precisa de segurança, meu amigo. Você precisa segurar o prédio aí. E pior, galera, que a gente precisa ir lá pro outro lado do... Vai pro outro prédio grandão ali, tá? Beleza. Aqui, ó. Então a gente vem aqui, galera. Vem aqui e desce. Aqui, ó. Tem um ovinho aqui, ó. Beleza? Então, último ovo. Sobe aqui de novo. Agora. A gente vai precisar ir lá pro outro canto. Deixa eu já pegar uma moedinha aqui. Vou precisar distrair o cara ali. Só esperar esse cara ir pra lá. Ele tá com essa moedinha ali, ó. Espera ele bem longe, né? Pra gente ter uma certezinha de que vai dar bom. Só ir embora, galera. A gente vai ter que ir lá pro outro prédio. Aqui, galera, ó. Também tem... Tem um outro easter egg que você... Tá com esses bagulhos aqui, ó. Nesses passarinhos que tão segurando alguma coisa ali. Libera uma paradinha. Depois eu vou ver se eu consigo fazer. A gente vai aqui pra cima. Beleza, galera? Estamos aqui em cima. Ih, rapaziada. Acho que não dá pra fazer em contrato, não. Porque era aqui em cima. E eu não tô vendo as paradas. Eles ficavam ali na porta. Aqui, galera, ó. Tá vendo, ó? Tem os passarinhos aqui, beleza? Deixa eu dar... Dá pra dar uma salvada? Não dá. Ó, tô aqui, ó. Vamos lançar um ovinho nessa parada. Fora aqui o meu controle, velho. Eu não quero errar. Beleza? Um. Vamos procurar o outro. Ó, vai lá. Tá com um aqui, um ovinho aqui. Dois. Cadê o outro? Aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Ah, que raiva do meu controle, velho. Três. Quarto. Ali. E o quarto tá aqui, beleza? Eu não sei se precisa tacar direto na panela ou não, galera. Tô tacando. Viu, ó. Beleza? Depois o quarto libera essa parada aqui, ó. Tá vendo? O couve cozido, ó. Cheio de fedor. O patinho. E vambora. Galera, né? Hihihihi. Tá aí, galera. Então é esse o nosso easter egg aí de hoje. A saída do ET. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo, beleza? Bom, rapaziada. É isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, hoje eu fui. Tchau. 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 Obrigado.